O SBT deu uma pausa na sua programação normal de violar testes de DNA ao vivo e colocou no ar algo ainda mais apelativo, o debate presidenciável da República Semidemocrática do Brasil. Como era esperado, Daciolo roubou a cena e Alckmin a merenda. Já Meirelles roubou o coração dessa múmia egípcia, que só não foi ao debate, pois virou cinza junto com o Museu Nacional. Quem também não foi ao debate foi ele, João Amoedo. E nem ele, Emael. Em nota, os médicos responsáveis pela saúde da democracia brasileira afirmaram que ela ainda corre riscos de morrer, já que desde 2016 ela encontra-se em estado de coma induzido. Já os médicos de Daciolo afirmaram que apesar do jejum no alto do monte, o cabo encontra-se bem e funcionando. Diferente do cabo que liga Meirelles à sua fonte externa, também conhecido como Banco Central, que está desencapado e com risco iminente de mau contato. Com a chegada das eleições, a fonte de lágrimas que alimenta a sonda de Temer está prestes a secar. As lágrimas do povo têm um gosto amargo, mas a democracia... A democracia é uma delícia. É uma delícia. Agora, Deus.